Meu nome é Mariane Freire, eu vim transferida de outra instituição e eu escolhi a Unifil por conta que eu sei que aqui os professores são muito bem conceituados, fora também muitas indicações que eu recebi também do curso de Direito e fora que a nota máxima no MEC e por isso eu sou Direito Unifil.